Desafio Colete Multiplicadores de Pontuação Bom, basicamente esse desafio aqui é bem simples, bem fácil Não esqueça, vem aqui em loja de itens Fortnite Clica lá embaixo em Apoiar no Criador e usa o código GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz, se me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando, beleza? Eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudam de volta Então sim, bora pra partida Pra você completar esse desafio, você tem que entrar no modo de jogo Clicar aqui em Descobrir E depois de você clicar em Descobrir, você vai clicar aqui em Ordem Impetuosa, beleza? Clicou aqui, é só clicar em Jogar Mano, eu vou nem falar nada Bom, depois você clica aqui em Jogar e bora pra partida Let's go e vamos lá Pronto, agora eu peguei o Pickle Rick, mano Pronto, tá nice, tá nice Bom, vamos entrar pra partida Lembrando que o Pickle Rick, mano, eu nem conheço o Rick e Morty, tá ligado? Tipo, eu só comprei porque eu achei legal lá na BGS, mano A ideia agora veio no Fortnite Mó vidência, né mano? Eu previ o futuro Bom, depois de você chegar aqui, basicamente você tem que esperar, tá? Espera começar o jogo e vamos lá Bom, você tem que pegar aqui 20 multiplicadores de pontuação Eu vou mandar a dica pra vocês Primeiro eu lutei Bom, vai começar aqui Começou Não necessariamente você precisa lutear, tá? Eu só falei isso pra poder passar um pouco do tempo Bom, basicamente toda safe quando ela fecha aqui, ó Que nem fechou a primeira safe aqui Você... Recebe, no caso, né? Vem 3 multiplicador, tá? Multiplicador de pontuação Só esperar um pouquinho ali Que ele já vai spawnar Eu já volto Vai aparecer, ó Spawnou um aqui na minha frente É esse item aqui, ó É esse cristal Beleza? Ele vai spawnar mais 2 Ele tem um tempinho pra spawnar E basicamente você só precisa coletar aqui O multiplicador de pontuação aqui, ó Beleza? Até tirei a printzinha aqui pro... Pra capa Ó, spawnou mais outro multiplicador aqui atrás É só basicamente você pegar eles, tá? Só esses bichos tão só me atrapalhando um pouco pra me pegar Mas é beleza Aí, peguei Aí vai spawnar, se não me engano, mais 1 Então, a dica que eu dou pra vocês Vá em partidas diferentes Porque isso aqui demora um pouco, tá? Ó, spawnou outro lá na frente Aqui, ó Tô pegando o terceiro Não necessariamente você precisa fazer isso daqui só nessa partida, tá? Você pode quitar agora e entrar nas próximas Porque demora um pouco São a cada safe Então, pra você, né Dependendo, chegam uns níveis ali que vão tá bem difíceis Então você pode tá quitando e completando nas outras partidas bem tranquilo, tá? Então não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino E nos vemos no próximo vídeo Usa o código gabrielgf na loja E se inscreve aí pra você não perder os próximos Hélio, obrigado por se inscrever no canal Seja bem-vindo, nos vemos no próximo vídeo Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou